Salve galera, salve, aqui que fala o Niko, eu sou aqui com mais um vídeo pra vocês, rapaziada seguinte, mais um episódio aqui da nossa série de Minecraft, é, eu não parei de episódio aqui, mas eu estou minerando, e cara, já peguei bastante coisa, e eu quis começar o vídeo com vocês aqui, porque eu encontrei coisas muito interessantes aqui pra nós, que é o seguinte cara, exatamente, diamante, e não é só isso aqui não tá cara, tem mais alguns que eu não peguei ali pelo caminho, ah, descendo pra cá, tem mais diamantes, ali ó, tem mais 3 aqui, aí ó, show de bola, aqui também tem ó, então beijo, Beleza rapaziada, eu tava dando uma minerada aqui ó, vocês podem ver que eu tô com bastante carvão, bastante ferro, achei mais meteorito aqui né, alguns ouros, lápis lazuli, redstone, eu tô dando uma geralzinha aqui nessa caverna, que é a mesma caverna que a gente tava explorando antes de eu morrer miseravelmente né, e eu tô achando bastante coisa interessante por aqui cara, e eu encontrei uma construção muito interessante, que eu vou explorar com vocês também, eu só vou tentar ver se tem mais alguma coisa pra cá, e aí a gente já mete o pé daqui Aí rapaziada, beleza, eu acho que eu já peguei tudo que eu precisava aqui, agora vamos meter o pé pelo nosso portal E seguinte, tava esquentando algumas comidas aqui já, eu vou aproveitar pra colocar esse ferro pra assar, esse ouro pra assar também, e com esses carvões que ficaram aqui, vou fazer mais um pouquinho de tocha, e agora eu vou guardar essas paradas pra cá, e já não tenho mais espaço E é o seguinte rapaziada, agora eu vou pra aquela área que eu falei pra vocês, eu até marquei no waypoint ali, pra mim conseguir achar com mais facilidade depois né, e pelo que parece é tipo uma dungeon tá ligado, deve ter alguns itens bem legais lá, então vamos chegar ali rapidinho, tá aqui pertinho já Aí ó, marquei o waypoint como alguma coisa, é tipo uma fortaleza né mano, sei lá cara, que parada que é essa, ou os esqueletos aqui dentro Tá, nada de tão interessante assim, aparentemente tem a parte de baixo aqui ainda, rapaziada, acho que é só isso aqui mesmo hein, mas tudo bem ó, pelo menos a gente sabe que aqui tem uma dungeon de esqueletos Eu achava que ia ter uma boss fight aqui talvez, não sei, mas tranquilo ó, bem interessante, isso aqui é uma das adições do mod que eu adicionei aqui né, que acrescenta algumas construções e tal Então além dessa construção aqui, deve ter outras bem interessantes pra gente explorar, então vamos voltar pra nossa base lá, e beleza mano, qual que é o esquema aqui agora? É a gente fazer alguns itens, pra poder meter o pé desse lugar, já esquentou todos os meus ferros aqui, meus ouros também, vamos fazer aqui uma mochila com esse couro aqui ó, beleza Agora eu vou colocar tudo que é minério nessa mochila, na verdade eu vou colocar tudo que é importante nela, aí o resto eu coloco tudo no meu inventário mesmo E aí qual que é o esquema? Como essa casa aqui é minha né, eu vou deixar alguns carvões aqui, só por né, precaução, vai que eu preciso voltar aqui alguma hora, pelo menos carvão eu tenho E é isso aí, essa área aqui foi explorada, agora a gente pode meter o pé e procurar alguma coisa melhor pra nós Uh, olha o que eu achei rapaziada, doguinho mano, oi, aê, caraca mano, doguinho rapaziada, armou Ah, tem mais, nossa tem mais dois aqui velho, calma, eu vou domar tudo, dane-se, show de bola, temos dois cachorrinhos agora Galera, já tá anoitecendo aqui, como vocês podem ver, e cara, eu achei um potencial tão legal nessa montanha aqui pra fazer uma casa muito louca Sem contar também que ela é bem isoladona né Rapaziada, eu tô aqui fazendo o nosso projeto, e qual que é a ideia aqui mano, ó, a entradinha, pá, tô triculão, aí tem a viradinha pra cá Aqui na frente, eu pensei em fazer alguma coisa, mas até agora não me veio nenhuma ideia, então eu fechei aqui, mas eu posso muito bem abrir pra cá também E aqui na lateral cara, eu coloquei umas madeiras aqui pra baixo, como se estivesse sustentando a casa com isso aqui né É, eu acho que ficou legal por enquanto, desse lado aqui eu não fiz né, até porque ela tá enfiado no meio da terra né, no meio da montanha na verdade Mas ainda assim eu acho que eu posso dar uma inventada aqui ó, colocar um negócio aqui pra ficar padrão com aquele lado, não sei Tá dando certo por enquanto Rapaziada, eu tô de volta aqui com esse pôr do sol fantástico, em cima da minha casa, como vocês podem ver aqui Eu acabei de terminar a estrutura pelo menos tá, e bom, tem muitas coisas pra fazer ainda nela, mas olha como é que ficou por dentro Tá, aqui eu vou colocar alguns vidros pra fazer a janela né, ficar uma casa bem iluminadona Eu fiz um telhado bem interessante, em camadas né, que possivelmente a gente vai conseguir fazer alguma coisa lá pra cima né, subindo um pouquinho dá pra fazer alguma coisa Ou se bobear eu faço aqui por baixo, eu vi uma estrutura tão legal aqui pra parte da fora, pra fazer alguma coisa aqui sim ou aqui assim Mas enfim, por enquanto esse é o nosso modelo de casa, eu vou continuar dando um tapinha nela, talvez eu tire essas laterais aqui dela Que eu não sei se ficou tão legal quanto eu achei né, basicamente por enquanto é isso daqui Vamos continuar aqui então mano, fazendo o nosso progresso, vou até tentar mostrar pra vocês de longe pra vocês verem como é que tá Aí rapaziada, a visão que tem da casa é isso aqui ó, tá vendo, essa parte aqui eu achei que ficou meio estranho Mas qual que é a ideia? Eu posso abrir alguma coisa aqui por baixo ó, fazer uma outra estrutura aqui, seguindo essa linha de tótens né E fazer alguma coisa aqui embaixo cara, tá ligado? Dá pra fazer uma coisa da hora mano Eu ainda tenho que descobrir um jeito de subir aqui cara, um jeito mais fácil né, construir na verdade né Porque eu tô subindo pela água que tem aqui na lateral, ou então pelas montanhas aqui da lateral também aqui né, esse lado aqui Mas enfim, por enquanto é isso daí rapaziada, eu vou encerrar o vídeo por aqui, beleza? Esse vídeo foi mais curto do que o primeiro né, mas ele foi mais pra encontrar uma base pra gente fazer, uma construção legal como essa Então se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra quando eu postar mais vídeos vocês receberem notificações E cara, se vocês tem alguma dica pra eu fazer aqui na minha casa, ou se vocês querem que eu faça alguma outra coisa diferente Deixa aí nos comentários tá, que eu leio todos os comentários e a opinião de todo mundo aqui é bem viável, principalmente pra mim que faz tempo que eu não jogo Compartilha com os amigos pra que eu não cresça cada vez mais, e a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou e... Fui!